O PT e o senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, defenderam nesta quarta-feira que o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, tem o mandato cassado após afirmar que o nazismo não deveria ter sido criminalizado na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945. Bolsonaristas pediram que o parlamentar ligado ao Movimento Brasil Livre, ou MBL, renuncie ao cargo. A declaração dele foi dada durante a participação no Flow Podcast exibida na última segunda-feira, que gerou toda aquela polêmica com o Monarque. A gente já teve alguns desdobramentos quanto a isso. Questão da PGR falando que vai fazer algum tipo de denúncia, algum tipo de investigação. A gente tem agora esse pedido do PT falando que vai fazer a cassação junto com o Renan Calheiros, ou os bolsonaristas pedindo a renúncia do deputado. E daí eu pergunto, plausível, diante do que o Kim Kataguiri falou, Ângelo Rigon? Eu acho que o momento é muito importante. Isso aconteceu, infelizmente aconteceu, mas aconteceu no momento que precisava. Porque nós estamos num ano em que a previsão é de que a coisa pede. O Brasil, fora a Alemanha, é o país onde tem mais células desse pessoal neonazista, pessoal muito doido, em especial aqui no Sul. Então, é importante que a reação que venha, que a primeira impressão possa ser até forte, Mas, cara, tem que vir desse jeito para poder mudar a situação, senão não vamos mudar. Está caminhando com a situação cada vez mais beligerante. E é importante que haja uma reação não só das autoridades, não só das comunidades, mas de toda a sociedade. Porque a maioria repudia de forma veemente essas manifestações que a gente, sinceramente, não entende. Você pode justificar de toda forma, da bebedeira, ao que for. Nada justifica você fazer esse tipo de agressão com o que fizeram. Por quê? Porque a tendência é tornar isso mais constante. Então, é imprescindível uma reação forte, urgente e que haja penalização. Não importa se é deputado ou não. Antes de passar para o Celestino, eu quero falar para vocês que a gente está com uma enquete aberta no nosso YouTube. Pergunta simples. O deputado federal Kim Kataguiri deveria perder o mandato, dada toda essa circunstância? Sim ou não? Você pode votar lá e deixar também a sua opinião, seu comentário no nosso chat. E aí, Celestino? É o maior marqueteiro da candidatura da terceira via do Moro, né? Mas, pelo mérito, é óbvio que... Salutar. Mas quem pediu isso? Renan Calheiros. Logo, Renan Calheiros. Sem credibilidade alguma. Mais de sete processos engavetados. Ele podia estar impedido hoje de ser senador tranquilamente. E aí, eu queria falar para você, Vitor, que o Eduardo Bolsonaro também pediu, né? Entrou com o processo, uma representação junto à Câmara. O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. Então, o Kim Kataguiri, líder, um dos líderes do MBL, fundador do MBL, que agora abraçou a candidatura da terceira via, está em maus lençóis, né? Agora, eu quero ver como que vai ficar o pessoal que defendia o MBL, que defende a terceira via, o senhor Sérgio Moro. Como que vai ficar? Porque até agora, nenhuma palavra contundente do ex-ministro, né? Que daqui a pouco a gente vai falar de novo dele, porque ele prevaricou mais uma vez, né? E é isso, né? A comunidade judaica já se manifestou, né? Ok. Então, vamos ver no que vai dar. Provavelmente, ele vai ser o boi de piranha do momento. Ô, francês, eu vou pedir licença aqui, até para uma citação indireta. Não é exatamente isso que disse o deputado no Flow Podcast, mas eu tomei a liberdade de assistir para ter certeza do que a gente está falando, né? Ele falou que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo porque é algo que, na leitura do deputado, deveria ser socialmente rebatido e não legalmente. Porque, segundo ele, quando você faz uma lei que proíbe ou algo desse gênero, você acaba fomentando pequenos núcleos, pequenas células, que depois podem subir aos pouquinhos, né? E essa foi a justificativa do deputado. Ainda assim, fala de um mau gosto tremendo, né, francês? É, o que fomenta esses nichos aí não é bem a questão da lei, não. É a lembrança por pessoas como Kim. Ele é que lembrou disso, que é um assunto que deveria estar morto, enterrado. Outra coisa, esse Renan Calheiros não vale nada. É o tipo de político que teria de ser defenestrado do panorama político de Maringá. E o nazismo, de qualquer forma, continua sendo repudiado. É uma mancha na história recente aí da humanidade. E, inclusive, responsável por muitos povos que por aqui estão. Eu próprio. A minha família foi expulsa da Espanha pelo nazismo, que foi lá ajudar o ditador. Professor Itamar, e aí? Saiu pela culatra do Kim, do Monarque, de todo esse pessoal aí que estava naquela situação. Eu vou até puxar para o senhor também uma discussão que aconteceu em torno da Tabata Amaral. Que ela fez um... Ela replicou, ela deu uma réplica ali em relação à fala do Monarque. Só que, segundo alguns seguidores, ela deveria ter saído, levantado e ido embora. Qual que é a situação correta nisso tudo? Bem, Vitor. Essa polêmica toda, eu fiz questão de ver os vídeos, né? Tanto aquilo que envolveu o Adriles, que veio depois hoje, quanto do Kim, quanto do Monarque. Bom, primeiro que eu tenho, eu acho assim, o Kim um ser desprezível, tá? Eu acho... Tem um monte de defeitos, mas não vou ficar emitindo aqui. Eu acho um ser simplesmente desprezível. Quanto ao Monarque, por exemplo, eu nem sabia que ele existia, né? Tanto que ontem eu confundi com Monareta, né? Eu não sabia que ele existia mesmo, mas o cara existe. Mas vamos à questão que foi dita em si. É desprezível a fala? É. Mas daí a concluir que os dois são nazistas é reforçar a maionese, né? Eles não são nazistas. Eles fizeram uma discussão. Um, pelo visto que eu vi que o cara estava embriagado mesmo, que não justifica também, né? Bebeu, não dá opinião, só no boteco, né? Mas eles estavam fazendo uma discussão de nível, digamos assim, filosófico, né? Eu também acho a Tabata Amaral desprezível. Mas eu acho que ela fez correto. Você vai no debate, você não levanta do debate e sai correndo do debate, porque o teu interlocutor, que debateu com você, disse algo que você não concorda, né? E tem mais um detalhe. Então, tolerância, como já dizia Walter Williams, tolerância é tolerar as coisas que nós achamos horrendas no falar, não no praticar, né? Porque tolerar aquilo que os amigos falam e elogiam a gente, aquilo que a gente gosta, não é tolerância. Então, eu acho assim, a fala do que foi desnecessária, foi desastrada, mas aquilo ali não significa que ele seja nazista. Ele pode até ser feliz, né? Mas o que ele disse não significa. Mas essa questão pesa tanto que hoje confundiram uma saudação de tchau, de caboclo, com saudação nazista, né? Ok, ok. Paulo Vidigal. Bom, eu quero deixar minha posição, não só como uma posição política, mas não quero fazer uma posição técnica. Até porque eu sou advogado e sou uma pessoa que defende muito a questão da presunção da inocência, como todo mundo sabe aqui. Mas não dá para desconsiderar o peso negativo que esse tipo de fala traz. E eu queria lembrar só uma coisa. Se lá no passado, em 2016, quando o atual presidente disse, fez elogio ao ditador, ele tinha que ser preso naquela hora. Ele já estava cometendo uma imbecilidade naquela hora. Tinha que ser dado voz de prisão para ele naquela hora. Porque não se pode sequer elogiar um regime que matou milhões de pessoas. Não se pode tolerar o que é intolerável. Não se pode tolerar a extinção das pessoas. Porque se a gente aceita isso, se a gente tolera isso, a gente está tolerando o que é intolerável. E essas pessoas que defendem esse tipo de ideia, elas não toleram nada. Elas pregam a extinção daqueles que pensam de uma forma diferente. Essa é a questão. Então, e não é só esses candidatos que entraram com uma representação. O procurador da república também já entrou com uma procuração, vai investigar. Olha, se ele tivesse feito isso, achou alguma coisa, agora ele vai procurar alguma coisa. Se tivesse ele feito alguma coisa, ou quem foi a que fosse. Quando o senhor presidente disse o que disse, ele teria que sair preso quando ele fez aquele elogio, aquele ditador. O professor Itamar, rapidamente, 30 segundinhos. Só para concluir, eu acho que nessas punições, precisava englobar aí quem usa a força e o martelo. Quem defende o comunismo. Porque o comunismo é, inclusive, foi o pai do nazismo. Em extinção de ninguém. O comunismo prega igualdade, liberdade e fraternidade. 10 milhões de pessoas. Então, o comunismo é um homem que matou milhões de pessoas. Para de pregar essa liberdade. Vamos condenar os dois. Eu acho horrendo os dois. Ambos são criminosos e o comunismo é criminoso. E ainda as pessoas têm espaço no parlamento. É o fim da picada. Foi o pai do nazismo. Foi o Stalin, não foi o comunismo. Foi o Stalin, aquilo não era o comunismo. Deixa eu dizer um negócio para os espectadores, para quem está nos acompanhando. O comunismo prega o socialismo. A distribuição, em tese, sonhadora, da igualdade entre as pessoas. O nazismo prega a extinção das pessoas. As classes, sejam as negras, as que eles escolhem. E chamam de raças inferiores. As raças inferiores. Exatamente. Essa é a grande diferença. Uma prega a extinção. Simplesmente matar as pessoas. Extinguir de alguma forma, botar no campo de concentração. A outra, não. Então, são coisas completamente diferentes que você não tem condição de comparar. Quando você fala, mesmo a posição do Kim Kataí, ele concorda com o professor. Ficou claro que ele não é nazista. Mas o discurso dele ajuda a espalhar essa situação. Ok? O comunismo matou e continua matando 110 milhões de pessoas ao redor do mundo. Na China, na China ainda tem campo de concentração. Isso é regime totalitário. É um país comunista. Isso não é comunismo. É regime totalitário. É, mudamos o nome. O Estrões, né? O Estrões é da comunista. O Estrões é da comunista. Mudamos os nomes. Regime totalitário não se confunde com comunismo ou socialismo. Eu não vou ficar dando aula para professor de história que não defende serviço público, né? Por amor de Deus.